Show de cozinhas, é a última semana pra você comprar mais pagando menos. Quanto mais você compra menos, você paga o pessoal pedir, olha, verdade, última semana. E acabou. E acabou. Pode conferir, é a última semana. Então se você comprar até... R$ 2.000,00, 6% de desconto. De R$ 2.000,00 até R$ 4.999,00. R$ 12.000,00 de desconto. E acima de R$ 5.000,00, 18% de desconto. Você pode vir pra cá e fazer o seu projeto do jeitinho que você quiser, a sua cozinha vai ficar. Quer ver, ó? Ela tá refazendo o projeto, é isso? Isso, ela já veio, foi fazer um orçamento, nosso preço tá melhor e ela voltou. Ah, você que falou, não, quero ouvir dela. É verdade, dá licença, quero ouvir? Deixa eu sentar aqui. Como é que você chama? Cuca. Cuca? Fala aí o pessoal lá em casa. E o que foi na mão? O que foi na mão? Fez muito projeto na mão. Pelo amor de Deus, não fala isso. Então é verdade o que ela falou, você foi num outro lugar? Fui em todas as lojas, voltei e quero refazer aqui. Vai refazer aqui? Tá legal. Parabéns, obrigado. Exemplo, obrigado, viu Cuca? Aqui, ó, exemplo. Da cozinha Piemont. Dela no Piemont, quatro peças, sete de noventa e oito reais. Sete de noventa e oito reais, lógico. Se a sua cozinha for um pouquinho maior, vai ser um pouquinho mais. Se for menor, um pouquinho menos. Mas tudo em sete vezes. E quanto mais você comprar, mais você economiza. E você já sabe, show de cozinha, tem vendedor projetista legal, que vai fazer um projeto bem legal pra você. Tem montadores próprios com radinho e marcenaria própria. E 80% passa pela marcenaria. Mais um exemplo, rapidinho. Tem o By Show. A linha By Show também. Peças especiais com rodízio, fórmica interna, fórmica externa, feitas na marcenaria da show, que podem ser adaptadas em qualquer cozinha. Agora aqui, a latina, a cozinha latina, essa completinha, menos as cadeiras. Dezesseis peças, sete parcelas e duzentos e trinta e três. Vou repetir. Dezesseis peças, sete e duzentos e trinta e três. Central da show. Meia, meia, nove, cinco, zero, três, nove, nove. Domingão, vem correndo. Você tem Lapa, Pinheiros e nos seguintes shoppings. Casa Imóvel. Decoçante, Miguel Stéfano. Decoçante, Vinha Chieta. Casa Imóvel, você já falou. Lara BC. Inter Lari, Inter Lagos. Inter Lari, Canduva. Lara BC. E lá sempre. E você pediu, vem correndo de uma semana. Quanto mais você compra, mais você economiza. Menos você paga. Cachorro de Cozinhas, vem correndo. Corre.